Salmo 7 Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Sigaionde Davi, que cantou ao Senhor sobre as palavras de Cuxi, Benjamita? Senhor meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que Ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Selá Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores. E desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim, te rodeará o ajuntamento de povos. Por causa deles, pois, volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais. E porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que esse está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto